Vejam a recepção deste jovem na capital. É vis-vis. Vejam a recepção dele na capital. É unânime, não vamos aqui falar, não vamos tapar só com a peneira. Olha, se ele não é cantor, se ele é humorista, é uma figura de internet, mas vejam só. Vejam só. Pense com volume aí, produção. Manda vir aí, manda vir. Manda vir. Atenção, o nome dele é Lil Wayne de Moss, não é? E ele esteve aqui na capital, passou pelo Mercado Estrela. Ele disse, eu vou para o Mercado Estrela, onde os meus conterrâneos todos estão lá. Vocês vão ver. Desde o aeroporto começou a fazer barulho. Aí está. Ele a passar aí pelo nosso famoso Mercado Estrela e vejam a euforia quando viram esta figura. Eu aqui vou comentar algo muito simples desta figura que muitos não estão a perceber. Algo muito simples deste jovem que é o famoso Lil Wayne de Moss. Escutem o seguinte, aqui já não é questão de talento, não talento. É questão de inspiração para aqueles que vêm de baixo. Porque querer ser famoso, vocês sabem que a maior droga do mundo é a atenção, né? A atenção. A atenção é a maior droga do mundo. Aqui, por exemplo, aqui na televisão, estamos a aprender o quê? A maior droga do mundo é a atenção, família. A atenção mexe com o nosso consciente, com o nosso coração. A maior droga do mundo não é uma droga, porque a atenção mal usada também é complicada. Pior nos dias de hoje, que temos redes sociais, telefones. Quer dizer, a atenção é um... Esquece. Não há pessoas que não querem atenção. Fingem que não querem. Quando você abre uma loja, quer o quê? Para as pessoas irem para lá, não é? Para as pessoas irem para lá, tem que ter o quê? Não tem que haver atenção naquele local. É por isso que fazes marketing por aí afora. Então, querer ser famoso, aquelas bancas, todos não querem vender naquelas bancas. Cada um quer ter uma banca que vende mais. Então, aqui, estamos a perder o foco num ponto essencial, nesta figura do Lillian de Mosse. Sim, faz coisas que muitos chamam de, entre aspas, patetices, por aí afora, alguns. Mas, em termos de inspirar ao outro, conseguir, temos que respeitar. Mano, saiu o dinamicoupo. Vamos lá deixar bem clara essa parte, né? Saiu o dinamicoupo. Vejam o que está fazendo a capital, peso com volume. Saiu o dinamicoupo, mano. Conseguiu chegar aqui. Nem cantores moçambicanos, alguns conceituados não fazem isto aqui. Há cantores moçambicanos conceituados que não fazem isto, família. Então, alguma coisa, algum pontinho, um pontinho e outro. O que podemos ganhar com esta história? O que podemos aprender, ok? Com a história deste jovem. Sim, música pode não gostar. A maneira que ele fala pode não gostar. O comportamento dele pode não gostar. Mas, ok. O que é que podemos aprender? Porque, vejam, chegou na capital. Um abraço ao new man aqui, ao Tchuto. Vê-me, Tchuto. Você chegar no Estrela. Até podem te arrancar o telefone. Está a perceber, né? Em vez de te aplaudir, te arranca o telefone. Mas, é que ele chegou. Pense o volume aí. Veja o que ele fez logo na capital quando chegou. Manda vir. Para a América. Tchuto. 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 Para a América. Tchuto. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Olha, rapidinho, pessoal, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Internautas são complicados, hein? Eu já vos disse que internet são tóxicos. Vê, vê? Eu tava... Mano... Mano, o que tá a passar contigo, afinal? Aí em casa? Hã? O que tá a passar contigo? A gente sente aqui, explica algo...